Fala pessoal, beleza? André Bono, Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no quadro Pergunte ao Bona, que é o quadro que eu divulgo sempre aos sábados, só pra você que botou seu e-mailzinho na lista exclusiva, esse vídeo não fica aberto no YouTube, tá? Eu acho que assim eu consigo filtrar mais as pessoas mais interessadas e conseguir dar a resposta pra essas pessoas que estão mais motivadas e participando ali, querendo essa interação de conteúdo. Bom, então, hoje temos duas dúvidas aqui, uma é do Roger Pelegrini, que a dúvida é a seguinte, Bona, tudo bem? Gosto muito do seu canal e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Roger. Pra mim, além de ser um prazer, é um lazer, então eu também gosto muito do meu canal e muito do meu trabalho. Tenho um CDB com limite do FGC alcançado e gostaria de começar a fazer um investimento de longo prazo. No entanto, não me adaptei à alta volatilidade das ações e gostaria de partir para fundos imobiliários nos quais essas variações imagino que sejam menores. Você acha uma boa escolha? Bom, Roger, se a questão é volatilidade, que te incomodou, tem dois caminhos. Primeiro é você tentar se desenvolver mais pro investimento em renda variável, porque a volatilidade das ações, ela normalmente atrapalha quando você não tem uma consciência plena do investimento em ações. Mas, ok, se isso te incomodou, também é questão de perfil e você não é obrigado a ter renda variável, não é obrigado a ter ações. No caso dos fundos imobiliários, sim, eles têm uma volatilidade menor que as ações, eles têm menos liquidez e é um pouco mais estável, realmente. Só que ele também tem alguma volatilidade e você tem que tomar um certo cuidado, porque em alguns momentos de cenário econômico, as cotas dos fundos, no geral, podem variar negativamente, até de uma forma acentuada. Então, você tem que ficar atento a isso, porque o investimento em fundos imobiliários é de longo prazo. Então, às vezes, você pode ter uma oscilação, uma queda nas cotas e tal. Você tem que ter ciência de que aquilo pode acontecer e vai ser em variação menor que as ações, tende a ser, mas pode acontecer e se acontecer, você não pode se desesperar ali, porque ninguém compra imóvel para ficar um dia, uma semana, um ano com imóvel. É para dar muito mais longo do que isso. Então, você tem que deixar acontecer e mirar mais nos imóveis que tem a geração de renda, nos fundos com geração de renda, para você receber aquele dividendo mensal sempre. Pode ser uma alternativa menos volátil que as ações, mas aí você vai ter que sentir isso. Pega um pouquinho da sua carteira, 5%, compra para ver como é que você se sente. Mas aí você tem que ter em mente também que é um investimento longo prazo, que não adianta você ficar olhando todo dia para poder ver o que acontece, porque aí realmente você vai passar mal, não é isso. Mas acho que é uma boa possibilidade, você está dosando o seu nível de, o seu perfil na carteira. Eu acho que pode ser uma alternativa, sim, porque o fundo imobiliário é adequado para o longo prazo. Bom, a outra pergunta é do Lucas, que ele diz o seguinte, tenho visto o famoso efeito manada em relação ao Bitcoin, será que investir nessa e outras criptomoedas é de fato um bom negócio? Lucas, isso é incógnito, só o tempo vai dizer. Tenho a impressão de que se trata de uma bolha prestes a explodir. De fato, isso é uma bolha prestes a explodir. Eu não lembro quando você mandou essa pergunta, mas em dezembro chegou a 19 mil dólares a cotação e hoje, por exemplo, está a 8 mil dólares a cotação do Bitcoin. E hoje eu estou fazendo esse vídeo em abril, então nós estamos falando de quatro meses depois. E isso já chegou abaixo de 7 mil, então metade, né? Já caiu 50%, mais de 50%. Tenho a impressão de que se trata de uma bolha prestes a dar. É aquele velho e sabe ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Gostaria que abordasse o assunto Bitcoins e criptomoedas. É, na verdade isso é novidade, tá? Isso é novidade, como toda novidade, você tem certeza. Eu não sou especialista em criptomoedas, mas algumas coisas me chamam atenção. Primeiro, uma criptomoeda serve para que você faça transações de uma maneira diferente e adquira produtos e serviços. A cotação do Bitcoin não foi acompanhada do uso do Bitcoin. Então, por exemplo, mais pessoas comprando Bitcoin, mas não significa que tem mais estabelecimentos aceitando Bitcoin como forma de pagamento. Então, quando eu olho isso, é aquela diferença entre análise fundamentalista e análise de gráfico, né? Você pode olhar o gráfico e ver a cotação subindo, mas se você olhar no dia a dia, na rua, não tem agora todas as padarias aceitando Bitcoin. Então, olhando o fundamento, não se justifica uma alta acelerada disso. Então, olhando o fundamento, eu acho que o Bitcoin ainda precisa pegar como a sua finalidade principal, que é transação para compra e venda de produtos. Enquanto isso não acontecer, ele é uma expectativa. E toda expectativa pode ser muito bem-sucedida, você pode, puta, achei a veia aqui, ou você pode se frustrar. E grande parte das expectativas futuras se frustra, né? Porque não é tudo que dá certo. Além disso, você tem uma situação que é a questão da elevação do preço do Bitcoin simplesmente porque ele está subindo. Então, as pessoas estavam, enquanto o Bitcoin subia aceleradamente, comprando só porque subia. Não era porque tinha mais utilidade. Então, isso é característica de bolha. Então, a compra deixa de ser racional e passa, pô, subiu, vai sempre subir, então vou comprando, vou comprando, vou comprando. Então, um dia que nem para de comprar, o negócio despenca, né? Então, isso é característica de bolha também. Então, é isso. Agora, que a tecnologia é bacana, revolucionária e tal, isso não se discute. Agora, outra coisa, a tecnologia pode ser absorvida e utilizada por outras instituições que já existem, pelo sistema financeiro formal. Então, não necessariamente vai ser o Bitcoin que vai ser a criptomoeda da moda. Pode ser, pode não ser. Eu acho que é muito prematuro falar. Eu sou muito conservador, eu gosto que as coisas aconteçam primeiro para a gente experimentar melhor, entender. Mas, para mim, o principal ponto que ainda chama atenção e gera muita dúvida é o uso. Porque, inclusive, quando o Bitcoin aumenta a quantidade de transações, ele se torna mais lento. Então, isso mostra que ele teria uma dificuldade de ser utilizado em larga escala e aí você tem uma limitação nisso. Então, acho que é por aí. Talvez a tecnologia vai se modificando em outras criptomoedas ou em outras versões do sistema de blocos, né? E isso pode melhorar. Mas, hoje, eu ainda acho que é muita fumaça, muito mais do que coisa concreta, de fato. Então, eu, particularmente, não me envolvo nesse tipo de coisa. Prefiro coisas mais consistentes, comprovadas e concretas, tá bom? Agora, não significa que você não possa ganhar dinheiro especulando com isso. pode perder também e pode até ficar milionário, de repente. Mas, para mim, não é algo sustentável que, racionalmente, eu consigo ver por tais motivos. Ainda não é. Quem sabe no futuro, tá bom? Um grande abraço e até o próximo... Ah, não se esqueça, se tem dúvida também, hashtag PergunteAlgona, coloque o comentário aqui embaixo, que a minha equipe vai rastreando e a gente vai respondendo os vídeos aqui de sábado, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.